E tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 786 de 2024 que propõe elevar a alíquota mínima de imposto de exportação de animais vivos para 50%. O autor do projeto, o deputado federal Newton Tato, do PT de São Paulo, argumenta que desestimular a prática frequentemente associada ao sofrimento animal durante o transporte é um debate importante a ser feito. Atualmente a alíquota básica de exportação é de 30% podendo ser ajustada pelo governo de acordo com as necessidades econômicas e comerciais do país.